Marina Rui Barbosa tá danadinha, hein? Faz cena de rali-rola picante, dispensou até o tapa-sexo. Ela vai mostrar tudo. Elisa? Quer dizer que você sonhou comigo? Eu... Comigo. Foi assim. Marina Rui Barbosa já deu o que falar quando apareceu de lingerie em sua última trama. Totalmente demais! Agora, em seu próximo trabalho nas telinhas, a minissérie Justiça, a atriz promete mostrar muito mais que isso. O chá que é o que o pai dele faliu? Você não acha melhor tomar um banho? Só, só. Não, você não acha melhor? Mas tu vai te fazer bem. Ficou uma banha, menina. Tu ouviu o que eu falei? Eu vou ficar pobre! Eu tô ouvindo, Vicente! E você quer que eu faça o quê? Hein? Marina Rui Barbosa será a Patricinha Isabela e vai ser assassinada pelo noivo Vicente, personagem de jesuíta Barbosa. É, mas antes do assassinato, Marina vai protagonizar suas primeiras cenas de sexo na TV. E sobre as tais cenas que já foram gravadas, Marina afirmou para o site Glamourama. Comecei com 9 anos, estou com 21. É normal que as cenas se tornem mais maduras. A direção faz toda a diferença. É uma equipe séria. A gente fez um balé na hora de gravar. Eles sabiam o que estavam fazendo e nada era sensacionalista. Se precisou de dublê e tapa-sexo? Não, não! Não fiz nenhum pedido. Só me preocupei em interpretar. Nada além. Vale lembrar que Marina é uma mulher comprometida. Está noiva de Xande Negrão? Será que o amado sentiu ciúmes das cenas de sexo? Sempre fui atriz. Construí aos poucos minha carreira e esse trabalho é uma realização para mim. Sou viciado em trabalho e tenho sede de novos desafios. Então, ele fica feliz por mim. E já que falou de Xande, Marina que acabou de ficar noiva também respondeu ao site sobre casamento. O pedido foi uma surpresa. Levei um susto. Mas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Ainda não sei como nem quando será o casamento. É natural a curiosidade das pessoas sobre a minha vida. Faço novela, então fico exposta. Mas gosto desse carinho. Não tenho motivo para esconder essas coisas. É um momento especial e estou muito feliz. Ainda não sei como nem quando será o casamento.